Olá, não há mais uma edição do nosso MB Notícias. O governo federal espera que o Brasil alcance a autonomia na produção de vacinas a partir de 2022 com o Centro Nacional de Imunização, que será construído em parceria com a Universidade Federal de Minas Gerais. O presidente Jair Bolsonaro e sua equipe lançaram nesta quinta-feira em Belo Horizonte a pedra fundamental para marcar o início do projeto que terá um aporte de 50 milhões da União e de 30 milhões do governo de Minas Gerais. Marcos Pontes, ministro da Ciência, Tecnologia e Inovações, detalha que o laboratório terá capacidade de desenvolver projetos com tecnologia 100% nacional, fazer conexões com as indústrias e promover testes pré-clínicos e clínicos de vacinas variadas. Com o lançamento, o representante do governo classificou a UFMG como a Oxford brasileira. Na prática, o projeto vai expandir os trabalhos do atual laboratório da Universidade, conhecido como CT Vacinas, transformando-o em um polo nacional de desenvolvimento de imunizantes, fármacos e kit diagnósticos. A estrutura será construída em um terreno de 4.400 metros quadrados no Parque Tecnológico de Belo Horizonte, ao lado do campus da Pampulha da UFMG. Voltaremos em breve com mais informações para vocês.